DJ Mandrake, 100% original Esse tem habilitação de DJs Eu não tô nem aí Bebe, eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dançar como essa mina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De frente ela me deixa louco, de costa ela me fascina De costa ela me fascina De costa ela me fascina Mais novinha por tudo prazer, hoje você tá tarada Se hoje você vim pra base, hoje tu fica assanhada Caralho, vai tomar catucada, perereca assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada, perereca assanhada Vai, vai, vai tomar pirocada, perereca assanhada Tu vai, vai tomar catucada, perereca assanhada Tu vai, vai tomar pirocada, perereca assanhada Tu vai, vai tomar pirocada 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 Tá bom, né?